Investir na irrigação do pasto pode ser uma alternativa para aumentar a produção de carne sem precisar comprar novas terras. A Agropecuária Arantes vem trabalhando neste projeto em uma fazenda em Mato Grosso do Sul e tem conseguido grandes resultados. Este assunto é tema da matéria de capa da revista DBO deste mês de fevereiro e quem vai falar sobre isso é a editora assistente Maristela Franco. Maristela, a revista mostra um exemplo de irrigação que tem dado bons resultados ali na fazenda Santa Ofélia. Queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto que é feito por lá. Este é um projeto com 13 anos de experiência no estado do Mato Grosso do Sul. É uma fazenda relativamente pequena para os padrões brasileiros, tem pouco mais de mil hectares e ela tem 207 hectares irrigados por dois pivôs. Em dois pivôs ela tem conseguido uma produtividade fantástica, mais de 80 arrobas por hectare, que é uma média muito elevada e que contrasta muito com as fazendas da região, com as fazendas conduzidas pelo sistema extensivo convencional. Mas o custo dessa tecnologia, ele é grande, né Maristela? Gasta-se com adubo, com energia, enfim, com tecnologia, né? Não seria mais vantajoso de repente comprar novas terras? Não, a reportagem que nós fizemos mostra isso com números detalhadamente que irrigar uma parte maior da área da fazenda é muito mais vantajoso que você comprar mais terras. Esses cálculos foram feitos pelo Adilson Aguiar, que é um professor da FASU e também consultor há 17 anos da agropecuária Hugo Arantes. E ele mostrou categoricamente que dá mais dinheiro se o produtor investir em mais pivôs, na compra de mais pivôs, do que se ele comprar mais terras. Qual que é o retorno observado na propriedade em áreas de sequeiro e nas irrigadas? Então, na área irrigada, que é de 207 hectares, o lucro operacional com reposição já incluída, né? Em 2013, foi de quase 390 mil reais. Já na área de sequeiro, que é mais de 800 hectares, o lucro operacional foi de 126,336 reais. Quer dizer, 14 vezes menor, mesmo sendo uma área muito maior. O custo por hectare da área irrigada realmente é mais alto, né? São 1.883 reais por hectare, contra 141 reais da área de sequeiro. Só que não se compara em termos de resultado final, né? Então, 19% da propriedade deu um retorno muito maior do que o restante, né? É muito compensador. Exatamente. Se você tiver realmente controle do projeto, planejamento, controle de custos, controle de resultados, né? Não se pode fazer irrigação de forma irresponsável. Essa matéria fala com muita clareza, é um recado que a Adilson manda para todos os produtores. Você precisa fazer essa... usar essa tecnologia de forma adequada, né? Sem entrar simplesmente num modismo, né? Ele até abriu já uma guerra contra os modismos. Isso. A Santa Ofélia vem investindo há muito tempo, né? Em irrigação. O que foi observado nesse trajeto? Alguns problemas, com certeza, eles tiveram, né? Quais os principais desafios ali? O manejo, de repente, é o mais importante? É, o manejo é fundamental, né? Não basta você irrigar ou plantar um bom capim ali debaixo do pivô e sair irrigando sem controle. É preciso ter controle da quantidade de água adequada, quantidade certa de água para aquela determinada época. Você precisa ter equipamentos para medir isso, umidade do ar, umidade do solo. Você tem que manejar adequadamente os animais. No caso da Santa Ofélia, eles tiveram, por exemplo, uma série de problemas no que diz respeito a pisoteio, a rejeição de pastagem pelos animais em função de fezes, né? Porque se aglomeravam muito os animais na saída do piquete e aquilo ali virava, ficava tudo sujo. Eles não comiam mais aquele capim. Então, a Santa Ofélia desenvolveu um esquema diferente, que é fazer um passo pulmão para que os animais possam comer o sal e beber água sem estragar a pastagem. Então, tudo isso foi sendo desenvolvido com o tempo, né? E eles nunca desistiram. A persistência é fundamental nesse tipo de projeto. A reportagem mostra alguns desses ajustes que foram feitos por lá. Sim, mostra. Mostra que também isso é uma coisa contínua. Você não tem um modelo fixo que você vai adotar. E, por exemplo, eles já estão remodelando de novo o layout do pivô. Agora vão usar dois círculos, um interno e um externo, dividindo em módulos. O importante é não desistir e fazer tudo com planejamento. Exatamente. Muito obrigada pela entrevista e até a próxima, Maristela. Agradeço. Obrigada a você. Lembrando que essa e outras matérias relevantes ao pecuarista brasileiro você encontra na revista DBO do mês de fevereiro. Maruza Trevisan, para o Portal DBO. Maruza Trevisan, por lá. Maruza Trevisan, para o Canal DBO. M Sol 5, Maruza Trevisan, para o Leon